Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. O fêmeo está babando. Está bem velhinho, gente. É ela. Deixei mais ali do outro lado, vou deixar mais um pouquinho. O orelhão do outro. Não sei se é irmão. Parece. Olha como está a velhinha, tadinha. Já sei, gente. Ela está com dificuldade para comer. Eu trouxe um sachêzinho. Só vou dar para ela. É de frango. Aqui. Os dois é velhinho. Quem tem dificuldade para comer, é bom dar sachêzinho. Às vezes, gente, é dois reais, três reais. Dá para andar com uns três ou cinco sachêzinho dentro da bolsa. O cachorro velhinho tem dificuldade, né? Gente, esse daqui parece ser ceguinho. E ele está magrinho, vamos ver se ele quer comer medroso. Aqui, olha. Quer não? Vou dar outro sachêzinho para você. Espera aí. Sachêzinho? É o último que eu tenho. Porque ele é bem velhinho. Vamos ver se ele vai comer bem. Você quer isso? Você quer isso? Aí, olha. Olha, gente, é de frango. Fica bem melhor para eles comerem, olha. Quando é velhinho, assim. Agora eu estou tendo de andar com um sachêzinho dentro da bolsa também. Porque, às vezes, eles não conseguem comer a ração dura, né? Eu misturei, está no meio para amolecer a ração, olha lá. Está comendo agora melhor. Olha. Agora só sobrou ração. Vou ver se tem mais cachorrinho. Então, agora eu vou cortar aqui. Música